Como você pode ver, eu já deixei aqui tudo pronto para você entender melhor como funcionam as expansões de faixas de caracteres ou então de faixas de elementos. Quando a gente fala inclusive de faixas de caracteres, a gente está falando de um tipo de expansão que também é chamado de substring, expansão de substring, de partes de uma string. Então, por exemplo, dessa string aqui na variável str, que eu já deixei criada, eu posso pegar, por exemplo, os caracteres def em vez de pegar a string toda, ou hij, ou abc, ou apenas b. Enfim, é esse tipo de expansão que se faz com a expansão de faixas de caracteres. Se fosse uma array, eu estaria falando de uma faixa de elementos. Então, aqui eu poderia pegar os elementos ab, fgh, enfim. Antes de mostrar para que serve essa dica que eu já deixei aqui anotada no terminal, eu vou mostrar como se faz esse tipo de expansão. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o echo para visualizar a expansão da variável str. str, dessa variável str, eu quero uma faixa que vai começar, por exemplo, na letra b até a letra d. Então, para isso, eu vou colocar aqui dois pontos, e os dois pontos daqui nesse caso vão servir para separar o início e o fim da faixa de caracteres. E eu vou colocar, veja, eu quero BCD, correto? Então, o ponto inicial, e eu tenho até um ponto literal aqui na minha dica, é o número 1, tá certo? Então, ó, 0, 1. E eu vou informar esse número 1. E o ponto final, digamos que seja o D. Então, eu tenho que contar uma quantidade de caracteres. Então, BCD são três caracteres. Nesse caso, já não é mais ponto, é uma quantidade de caracteres. E eu vou colocar três. Então, essa minha substring vai ser, a partir do ponto 1, que é esse aqui, eu quero três caracteres. O resto será descartado. Executando, eu tenho BCD. Então, numa situação onde eu informo números positivos para especificar o começo e o fim da minha substring, o primeiro número será o ponto de início. Daí, eu ter feito essa dica, já colocando pontinhos aqui. Ponto 4, ponto 5, ponto 6. Você faz isso imaginariamente, aí na prática, depois, no dia a dia. E o segundo valor que eu informo, o segundo número que eu informo, é a quantidade de caracteres a partir desse ponto. E é por isso, e foi por isso que eu tive aqui, a partir do ponto 1, contando três caracteres, a expansão da string BCD. Ou melhor, da substring BCD. Se fosse uma faixa de elementos de um array, o princípio seria exatamente o mesmo. Mas você tem que lembrar o seguinte, para ter os elementos de um array expandidos, eu preciso utilizar esse tipo de expansão aqui, esse tipo de notação. A minha variável se chama arr, e eu preciso colocar aqui no subscrito, um arroba ou um asterisco. Então, para começar, eu tenho que fazer referência aos elementos desta forma. Ou seja, eu tenho a expansão de todos os elementos. E só a partir daqui, eu começaria a especificar o início e o fim da minha faixa de elementos. Então, da mesma forma que eu fiz na string, eu coloco dois pontos para separar essas informações. O início, se eu colocar aqui 1 também, é a mesma coisa. O ponto 1 é o ponto antes do segundo elemento. Então, no caso, eu teria aqui uma referência ao elemento B. Certo? E para especificar a quantidade de elementos, eu coloco outros dois pontos e conto um, dois, três elementos que eu quero. Então, três elementos. Executando isso, a expansão será dos três elementos. Elemento B, elemento C e elemento D, como nós temos aqui na nossa array. Repara que ainda são elementos de uma array e eu tenho esse espaço separador aqui na saída. Por quê? De onde vem esse espaço? Voltando lá à nossa aula 5, foi o próprio eco que incluiu esses espaços para separar o que ele recebeu como argumentos. E o que aconteceria se eu não especificasse esse segundo termo aqui? Essa quantidade de caracteres ou de elementos que eu quero na minha expansão? Vamos ver o que acontece. Aliás, é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos em todos os cursos. Aqui, eu só mostro o princípio da coisa. É importante que você experimente, que você teste, que você observe e anote os resultados. Porque é assim que se aprende, ok? Bom, vamos lá. Vamos fazer essa experiência. Eu vou pegar novamente a variável str e vou informar apenas o ponto de início. Digamos que seja o ponto 4, tá certo? Então, eu estou informando que eu quero começar a minha substring a partir do ponto 4. E eu não vou informar uma quantidade. Observe o resultado disso. A partir do ponto 4, numa contagem que iniciou-se em 0, eu vou ter todo o restante da minha string. E a mesma coisa aconteceria aqui na minha array, no meu vetor, se eu colocasse... Vou colocar uma coisa diferente. Vou colocar o ponto 6. De 0 a 6 são 7 elementos. São 7 caracteres ou 7 elementos. E o resultado disso seria G, H e J, que são os 4 últimos elementos dos 10 elementos que eu tenho na minha array, no meu vetor. Agora, imagina se fosse o contrário. Se, em vez de omitir a quantidade, eu só informasse a quantidade de caracteres ou de elementos que eu quero que sejam expandidos. Vamos fazer essa experiência, né? Então, aqui, ó. Eco. Eu vou fazer apenas com a string, né? Porque o comportamento é o mesmo no caso de uma array, só que a gente vai falar de elementos, não é verdade? Então, ó. S, T, R. E eu não vou informar o ponto de início e vou informar apenas a quantidade de caracteres que eu quero. E eu vou colocar aqui 5 caracteres. Olha lá que interessante. Não informando o ponto do início, ele vai pressupor que você quer fazer essa expansão a partir do ponto 0. Olha aqui, ó. E eu só informo a quantidade. Então, é como se eu estivesse escrevendo 0 e, a partir do 0, 5 caracteres. Ou, no caso de uma array, de um vetor, 5 elementos. Eu vou limpar aqui agora para a gente trabalhar com os valores negativos. Pronto. Magia da edição. Enfim, quando os valores informados são negativos, o princípio básico de funcionamento da expansão é o mesmo. Só que a gente começa a contar de trás para frente na string ou nos elementos da array, do vetor. Então, vamos fazer um exemplo aqui com a nossa string. Tem uma diferença no caso do vetor e eu já vou mostrar para vocês. Mas vamos primeiro entender como funciona a coisa, observando a string. Então, eu vou fazer aqui um eco da expansão de str, informando um ponto e de início negativo. Por exemplo, menos 5. Se você observar aqui na dica, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esse aqui é o ponto menos 5. Confere. A partir desse ponto, eu quero uma quantidade. E essa quantidade pode ser positiva ou negativa. O problema é que quando for uma quantidade negativa, é a quantidade negativa a partir do final da string também. Entendeu? Então, eu poderia fazer aqui, a partir do f, eu quero 3 caracteres. A partir do ponto 5, do ponto menos 5, né? Que é igual ao 5. Eu quero 3 caracteres positivos, nesse caso. E eu teria f, g e h. Se o ponto final ou a quantidade fosse negativa, eu tenho que fazer essa contagem da quantidade a partir do final e não a partir do ponto inicial, tá? Então, se eu indicar aqui, menos 3, nesse caso, eu devo terminar, eu devo eliminar toda essa parte. Ou seja, a partir desse ponto, eu só teria f e g. Vamos ver se é verdade? E tá lá. É exatamente o que eu tenho. f e g. Primeira coisa importante é observar quando a gente trabalha com números negativos. Deixa eu voltar aqui nesse primeiro exemplo. Se eu escrevesse dessa forma, sem esse espaço, isso daqui, esses dois caracteres, eles fazem parte de um outro tipo de expansão que a gente vai ver hoje, que é aquela expansão condicionada. Especificamente um tipo de expansão que vai expandir um valor padrão, que seria uma string informada aqui, nessa parte, se a variável não estiver definida ou se ela for vazia. Então, isso aqui é um outro tipo de expansão. Nós vamos ver esse tipo de expansão ainda nesse vídeo. Mas, como o que a gente quer é uma expansão de uma substring, aí a gente tem que colocar o espaço para separar esse sinal de menos dos dois pontos. Ok? Então, esse é o primeiro dado importante. O segundo dado importante é que, se eu estiver trabalhando com a minha array, então está aqui, array, arroba, no subscrito, eu também posso trabalhar com números negativos. Porém, se eu coloco... Eu vou fazer o exemplo primeiro aqui. Vou começar do 4, eu quero 3 elementos. 4 negativos, eu quero 3 elementos. Então, 4 negativos, é esse ponto aqui, eu quero 3 elementos. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar isso. Está lá, GHI, como era de se esperar. Mas, se eu utilizar a quantidade negativa, aí o que acontece é que eu tenho um erro. No caso de variáveis vetoriais, se essa variável for indexada. Ok? Essa é a diferença entre trabalhar com uma string e uma array para esse tipo de expansão. Agora, eu vou limpar novamente, porque eu quero mostrar para você que esse conceito aqui da expansão de faixas de caracteres e de elementos também pode ser aplicado aos argumentos passados para um script. E eu vou simular aqui esse tipo de situação, mas antes, vamos limpar completamente o terminal. Como a gente já disse aqui no curso, e eu explico até um pouco mais detalhadamente, lá na pochila dessa aula, o comando 7, ele serve para definir uma série de coisas a respeito do shell em execução, mas, a partir desse argumento aqui, dessa opção, traço, traço, tudo que vier depois dessa opção é considerado um argumento passado para o shell. Então, eu poderia aqui, nesta situação, simular o que acontece na seção do shell iniciada por um script. É basicamente a mesma coisa. Ok? Então, aqui eu vou colocar A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. J. Como nós fizemos com a string ou então com a nossa array de testes. Feito isso, a partir de agora, eu tenho esses parâmetros posicionais, aquelas variáveis especiais que registram os argumentos passados para o script à minha disposição. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eco, expansão do arroba. E aqui o arroba não é aquele arroba que está no subscrito de uma array. Aqui o arroba é a expansão de todos os argumentos passados para o script. Então, eu tenho aqui do arroba, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Vamos começar aos poucos expandindo o arroba e indicando apenas o ponto inicial 1 e eu quero um carácter. Ou melhor, eu vou começar do zero aqui, né? A partir do ponto zero, eu quero um carácter. No caso, não é mais carácter. Aqui, eu quero um desses elementos que são parâmetros posicionais. E observa que, neste caso, a partir do zero, eu tenho o bash. O bash é o nome do executável. Se fosse um script, seria o nome do meu script. Então, o arroba, a gente tem que lembrar que ele oculta aqui na exibição, na expansão, o nome do script. Mas, quando a gente faz a expansão utilizando o ponto inicial zero, o nome do script, ou o nome do shell, o nome do executável que iniciou o shell, é expandido. Seria equivalente a gente fazer eco cifrão zero. Ok? É a mesma coisa. Assim como, o primeiro parâmetro posicional, a partir do nome do script, que recebe o nome de um, vai conter o primeiro argumento passado para o script, né? E a gente pode ver o ar. E agora, essa visualização do ar seria feita aqui, com a expansão de faixas, contando a partir do número um. Então, aqui, eu tenho o ar. Então, se você reparar em relação àquela nossa dica, quando a gente trabalha com parâmetros, o primeiro parâmetro posicional, que de fato é um argumento, ele não é mais zero, ele é um. Então, é por isso que eu tenho que ter um número um aqui, indicando o primeiro ponto, a partir do qual eu vou determinar uma quantidade. Então, se eu fizer aqui um e eu quero três argumentos, eu tenho ABCD. Da mesma forma, se eu fizer dois e colocar cinco argumentos, eu tenho BCDEF. E eu poderia também fazer de trás para frente. Menos dois, eu quero cinco. Evidentemente, aqui, eu só tenho dois a partir do cinco, né? A partir do menos dois. Mas, isso não importa, porque ele vai expandir o que tiver. E, se eu fizer com números negativos, eu vou colocar aqui um número maior, vou colocar menos oito e menos três. Vamos ver. E aí, eu tenho a mesma situação que eu tive lá quando fiz o teste com a variável vetorial. Então, isso aqui é muito interessante, porque, através da expansão de faixas, a gente também consegue ter uma faixa de argumentos passados para o nosso script. E isso pode ser bastante útil. Assim como pode ser bastante útil a gente querer ver todos os parâmetros posicionais, do zero até a quantidade, enfim, de argumentos que o script receber. Já que a expansão do arroba só mostra para a gente os argumentos, se a gente quiser ver também o script nessa listagem, basta a gente expandir a partir do zero. Não determinando uma quantidade final, né? De caracteres, de elementos, e no caso aqui de parâmetros posicionais, a gente tem todos os parâmetros posicionais, do zero até o último recebido. Ok? Então, com isso a gente fecha essa expansão, a expansão de faixas de caracteres e de faixas de elementos. E aí